Senhor presidente, esse projeto 7494 de autoria do nobre vereador Ricardo Queabai, um vereador atuante nessa cidade, um vereador combativo, que tem muitas proposições importantes para a nossa cidade, é um processo importante, mas eu acho, senhor presidente, que nós poderíamos discutir mais esse projeto, eu peço então que esse projeto seja retirado à urgência dele e que ele possa seguir normalmente nas comissões, é um pedido que eu faço. Pedido de vossa excelência regimental, coloque a impressão do plenário, os vereadores são a favor que tirem de pauta o projeto 7494 de 2018, os vereadores são a favor, mantém como estão, aprovado por voto contrário. Eu apresentei um projeto de lei que diz respeito à diminuição de cargos comissionados na prefeitura de Vila Velha. Na sessão passada eu consegui, com 10 colegas vereadores, uma urgência especial para que a gente pudesse estar votando hoje. Mas hoje os colegas vereadores acharam mais prudente retirar de pauta, para que houvesse uma discussão maior, e tramitasse nas outras comissões, para depois voltar novamente a plenário. Mas eu acho importante, independente de se ter votado hoje ou não aqui, que os senhores compreendam já, desde já, o que a gente está propondo com esse projeto de lei. É o projeto de lei 7494, barra 2018. Resumindo é o seguinte, o artigo 2º, eu vou tentar resumir, o artigo 2º, ele limita a contratação de cargos comissionados a 10% do quantitativo dos cargos efetivos, estatutários. Hoje, o prefeito pode nomear quantos cargos comissionados ele quiser. A única limitação é a lei de responsabilidade fiscal, que é o percentual que ele pode gastar com folha. Quer dizer, uma coisa absurda, aqui não, aqui a gente está limitando. Ele pode, como está dito ali, nós fizemos um levantamento, a fonte é o próprio portal, o portal da transparência da prefeitura, onde vocês podem ver ali, hoje, de acordo com o portal, são 4.652 efetivos, ativos. A proposta é que tenha, no máximo, 465 cargos comissionados, ou seja, 10% da quantidade de cargos efetivos. Hoje, hoje, a prefeitura, de acordo com o portal, tem 877. Só que não é, a proposta não é reduzir, da noite para o dia, essa quantidade de comissionados. É de forma escalonável, até 2001. Da seguinte forma, o artigo 5º. Em 2009, a proposta do projeto de lei é que se reduza a 20%. Olha lá, que dariam 930, até acima daquilo que existe hoje. Até acima, mas nós estamos falando do número máximo de comissionados. Em 2020, cairia para 15%. 697 cargos comissionados. E em 2011, senhores, já o próximo prefeito, certamente pode ser o Max Filipe, porque ele tem o direito à reeleição, em 2021, resumiria para 465. Quase pela metade daqueles cargos comissionados que tem hoje. Lembrando que essa mesma proposta, esse projeto de lei, diz o seguinte, em todos esses valores, 930, 697 e 465, a metade desses cargos terá que ser aproveitada dos cargos efetivos da prefeitura. Então, assim, não estou inventando a roda. Isso aqui já tem uma PEC, um projeto de emenda constitucional do Senado, que já propõe coisas semelhantes. Eu estudei, eu fui lá, eu busquei elementos para que eu pudesse trazer essa proposta aqui para a prefeitura de Vila Velha. Agora eu vou dizer quais são os objetivos dessa lei. Quais são os objetivos? Contribuir para aumentar a capacidade de investimento da prefeitura com recursos próprios, possibilitando mais investimentos, principalmente nas áreas de segurança, educação e saúde. Fizemos um levantamento não tão preciso, porque, lamentavelmente, eu não consegui colher no portal da transparência da prefeitura dados que me dessem números precisos, mas podemos estar falando aí de economizar por mês, por mês, quando a lei estiver totalmente implementada lá em 2021, 2 milhões de reais. Por ano, 24 milhões de reais. No mandato de 4 anos, senhores, quase 100 milhões de reais. Só com essa redução. Se a gente tivesse essa realidade já, talvez, vereador Bruno, nós não tivéssemos a necessidade de ter aprovado aqui o empréstimo que a prefeitura fez de 130 milhões, que vai endividar o nosso município, pelo menos, pelo menos, por 20 anos. Pelo menos por 20 anos. Vamos para o segundo objetivo. Inibir o uso de nomeações. Eu pediria, por gentileza, ao presidente, mais uns dois minutinhos para concluir o meu raciocínio. Pode ser. Inibir o uso de nomeações como moeda de troca, principalmente em períodos eleitorais, que tem causado um desequilíbrio na disputa entre candidaturas. Senhores, todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui sabe, que o candidato que é apoiado pela máquina, ele tem muito mais possibilidades em tese do que aquele que não tem esse apoio. Isso viria a inibir esse tipo de atitude, esse tipo de prática indesejável, que prejudica tanta gente, e muita gente não vem para a disputa, vereador Bruno, justamente por isso. Justamente por isso. Renovar os nossos quadros políticos. Por favor. Inibir as barganhas entre o legislativo e o executivo municipal, evitando a relação de subserviência entre eles em troca de cargos e favores. preservar a independência entre os poderes. Isso está lá, está na nossa Constituição. Outro. Contribuir com a busca pelo Estado mínimo. Não dá mais para a gente conviver com a máquina pública, inchada. Máquina pública que não pode ser teta de vaca. Está lá. Diminuído o inchaço da máquina pública, possibilitando mais eficiência, com o aproveitamento da experiência do quadro efetivos estatutários. Outro ponto. Permitir que parte dos recursos economizados sejam investidos em treinamento e capacitação dos servidores de carreira, que hoje tem muitos aqui, buscando a maior profissionalização da máquina pública e evitando a descontinuidade nos serviços e proventos das prefeituras nas mudanças de governo. A gente poderia evitar também, senhor, a descontinuidade, que é outra característica indesejável quando muda um governo para outro. Tudo que fez esse governo aqui, o outro quer fazer diferente. Isso é um prejuízo danado para a nação brasileira. E, por último, contribuir para que a nomeação dos cargos comissionados tenha como parâmetro a competência e o mérito, senhores. É necessário propor a diminuição do número excessivo de atual cargos, buscando principalmente reduzir a influência política eleitoral na qualidade do serviço público. Então, senhores, a Câmara Municipal de Vila Velha tem a grande oportunidade, o que está em jogo aqui não é meramente, vereador Bruno, aprovar um projeto de lei, não. O que está em jogo aqui é mudar uma cultura política, é mudar as práticas indesejáveis que a sociedade não aguenta mais. Conclua, vereador. Entendeu? Então é isso que nós estamos propondo aqui. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que as comissões da Casa vão passar pelas comissões da Casa e eu tenho certeza que eu terei o apoio de todos os vereadores na defesa do interesse público da sociedade brasileira. Muito obrigado, senhores. Vereador Ricardo, parabéns por essa iniciativa de trazer para a Casa essa discussão. Bem como a V. Exª disse, hoje a prática que nós devemos utilizar, a prática correta, a prática moderna de gestão pública é diminuindo o custeio para a gente poder investir mais nas políticas públicas que todos nós precisamos. A gente não pode demonizar o cargo comissionado, porque o cargo comissionado tem um papel importante também dentro da administração municipal. Mas o seu projeto, limitando e ainda colocando esse percentual junto com os servidores efetivos e tendo a oportunidade de muitos servidores efetivos poder exercer cargo de chefia, que muitas vezes temos muitos servidores competentes, capacitados, mas não podem exercer porque tem uma indicação política. Então, parabéns por essa discussão, trazer para a Câmara atual e é importante para o município discutir isso também nesse mandato. Aproveitando aqui a fala do vereador Bruno, vereador Bruno, de fato, esse projeto que eu apresentei de lei, ele não tem aqui o propósito de perseguir cargo comissionado, não, de forma alguma. Eu acho que os cargos comissionados da prefeitura que estão lá por mérito e competência, não tem o que temer. Agora, aqueles que estão lá por outras razões, infelizmente, se for aprovado e vai ser aprovado, eu tenho certeza, terão que buscar oportunidade na iniciativa privada, porque lá não poderão ficar. E eu esqueci de dizer, presidente, que esse projeto de lei, eu já tenho um apoio formal da ONG Transparência Capixaba, nós temos o apoio formal da Comissão de Combate à Corrupção da OAB, e nós temos o apoio formal do SINFAI, Sindicato dos Servidores. Então, não estamos sozinhos nessa luta, não. Muito obrigado. Obrigado.